Fala aí meus amigos e amigos desse canal incrível, maravilhoso, suave que vocês Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo na minha vila nível 7 Isso mesmo, nível 7 E cara, eu tô muito, muito, muito doido Porque mano, eu já construí o aqui ó galera Lembra que eu tinha falado, isso aqui vai tá pronto O quartel negro vai tá pronto E olha isso aqui, cadê? Cadê meu? Aqui ó, isso aqui ó 12 mil Isso mesmo E esse aqui é o vídeo do treinamento que eu vou conseguir Bora lá jogar mano Primeiramente a gente tem que jogar terremoto aqui A gente tem que jogar uma peca aqui Tá pra eu ir na peca mano Aqui Jogar dois magos aqui Dois magos aqui O golem aqui no meio mano Talvez tinha dado errado Talvez eu taquei no lado errado Agora eu vou tacar meu rei aqui hein mano Acabou minhas tropas Não acabou não Tem bastante tropa ainda Tá pra eu, olha isso mano Nove Feitiço de cura De fúria Nossa Que ataque é esse mano Vamos ver se é ataque bem de perto Tá onde? Tá onde? Galera eu acho que eu não sei Acho que eu fiz errado viu galera Só tô achando aqui Bora aqui usar o poder aqui Pra gente levar tudo muito rápido E acabou minhas tropas Já eram minhas tropas mano E olha isso mano Que ataque é esse velho Mano Esse ataque foi da hora galera Esse ataque foi da hora Sim Foi um desperdício de ouro Mas É o que temos Mano Ataque no muro só mano Que que é isso Agora Olha o que o cara fez Não é verdade Mano Olha isso Caramba Só os magos Levou tudo Mano Mano Só os magos Leva tudo Que isso Eles vão passar por aqui O rei vai dar uma Ó Pou Acabou Mano do céu Bom Levamos tudo mano Muito bem Beleza Elixir negro Beleza mano Beleza Agora galera Bora atacar Não é melhor Não é melhor não atacar outro Senão vai ser um desperdício De ouro galera Beleza Esse aqui Foi o primeiro ataque Quando eu tiver um pouquinho Gastado de ouro Eu vou fazer o outro Beleza Então Eu tô falando um pouquinho Mais alto Pra o vídeo Ficar muito melhor E olha Ai Eu comprei isso aqui Quando eu ia pra escola Eu fui lá E falei O que Mano Eu vou comprar isso aqui Que isso aqui vai ser muito bom Pra mim Tá ligado E o que que eu fiz Eu fui lá E comprei Sabe Então Eu Quando eu comprei Eu tava Eu falei Nossa É muito fácil É só colocar isso aqui Até eu ir pra minha escola Aí eu fui lá Fiz isso Aí quando eu cheguei na escola Eu tava pronto Tá Aqui Vê Nossa Olha a vila A vila do maluco Caramba Olha o que que faz Eu não consigo Atacar uma vila assim Entendeu A defesa dele não é das melhores Eu sei Mas Isso é dificultas Coisa aqui Que isso O rei já tá ali Já Ele já tá como Vamos logo Destruir essa torre Arqueira Que eu não tô De palhaçada Não Eu não tô aqui Pra brincar Não Quatro arqueiras Vamos ver se isso aqui Vai destruir Vamos Tacar logo isso aqui O gigante Vai vir logo daqui Temos que destruir esse rei Temos que destruir esse rei Não Não foca no rei Não foca Não Não é pra focar no rei É pra vocês focar ali Não é galera Não vai dar Eles tão focando no lado errado Era pra focar na onde eu tinha falado É galera Infelizmente eu não sei fazer ataque Entendeu Eu não sei Mas ó Minha vila aqui tá Tá boa Pelo menos eu acho que tá boa Bastante aqui O construtor eu não ligo Não esse construtor O outro O negócio lá do construtor Eu não ligo muito Mas tudo bem Só deixa eu colocar minhas tropas aqui Só pra Usar isso aqui Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver o que eu vou usar Acho que eu vou usar isso aqui mesmo 150 arqueiras 150 arqueiras Vamos diminuir essas arqueiras pra 30 Eu posso usar um pouquinho de balão Não, o balão vai ser inútil Vou usar o que? Vou usar Quebra-muro Opa Mago não Quebra-muro E Isso aqui E o feitiço aqui Só tá fazendo Só o feitiço aqui Demora Bastante Tempo Bastante Já temos mil aqui Eu tô querendo Dez mil Pra construtor Rei Né Porque Não mereço Tá com Um Tá sem rei Né O problema É que eu não consigo Construir o rei Sem gema Então fica difícil Pra caramba Eu queria Elixir negro Mas eu não posso ganhar Por quê? Porque aqui é só 5 mil Nossa Olha 7 mil Caramba Você consegue 1 milhão 1 milhão 1 milhão Da prerêula Poção de Recurso Não sei o que é 1 milhão De elixir Poção do Poder 10 mil Nossa Nem 1 milhão E 500 Cuna de elixir Do construtor Vixe Nem sei o que é isso 15 mil Livro Dos heróis Oh 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 Passem normal É meio ruim Passem normal Passem normal Não é muito bom Não Eu queria Passem Eu queria Comprar o bilhete Dourado Eu quero O bilhete Dourado Dourado Beleza galera Desculpa Desculpa Eu ter falado Muito No vídeo Mas Eu Tinha que falar Algumas coisas Com vocês No próximo vídeo Eu vou fazer Mais um ataque Não é daqui Vai ser ataque Com as minhas arqueiras Com algumas tropas Que eu estou Usando Muito obrigado Por assistir Deixe seu like Valeu Fui Fui